47 minutos, 9h47, programa Carlos Pedro, todos os dias aqui, você acompanha o melhor do sertanejo, do popular da informação e também das parcerias como o Pirâmide Materiais para Construção, vai construir, reformar ou ampliar Pirâmide Materiais para Construção, você pode falar com eles, fazer o seu orçamento através do 3441 4315 Pirâmide, mais de 27 anos com a gente, há uma chegadinha no Pirâmide, não esqueça de dizer que está ouvindo o Carlos Pedro aqui na sua antena FM, para você adquirir aí os itens que você precisa na sua construção, Pirâmide Materiais para Construção Agora 9h48, já já eu falo com o pessoal da Campo Norte, de Alto Alegre dos Paracis, Guilherme Santiago, chega para a gente Carlos Pedro, quantos anos de comunicação como comunicador? 36? 33? 33? Ah, traz uma bagagem extensa, viu? 3 de antena FM, 3? Isso, dizem que... E você tem assim uma ideia assim, desde quando você começou, o nome dos meios de comunicação que você passou por eles? Ah, foram poucos, Rádio Educadora, Rádio Clube, Rádio Rondônia e Antena E Antena, né? Isso Rapaz, o cara do... o Croft fala mais que o Homem da Cobra, acabei de falar com ele agora O Croft é bom... Não, rapaz, ele tem uma cabeça que é um computador, falou tudo sem precisar, tá lendo em nada O Croft é bom... O Croft é comunicadoria, começou em Rádio AM, né? Essa é a vantagem, quem trabalha em Rádio AM tem o poder da comunicação, né? Aí as FM se mudaram, ficaram bem AM, ficou fácil Ô, Carlos Pedro, você tocou num assunto agora que o Volvo quer saber E eu vou te perguntar, AM foi um grande palco para integrar pessoas na FM, né? Quem não passou pela AM, então tem dificuldade na FM É, na realidade a FM, ela tinha um jeito prático diferenciado de trabalhar, né? Aí a comunicação em si, né? O comunicador, ele veio a grande maioria absoluta do Rádio AM O Rádio AM deu essa parte que é poder de comunicação Porque o FM quando surgiu, ele era limitado, era uma comunicação mais própria, né? E aí fazia com que as pessoas tivessem aí uma comunicação mais curta Já o AM não, o AM abriu esse leve de comunicação Os grandes comunicadores, tipo, Edgar de Souza, Eli Corrêa e tantos outros, né? Carlos Pedro, em nome do canal TV WebNet News, programa J Fortunato Eu quero agradecer a tua participação A nossa estreia será agora dia 7, se Deus assim nos permitir De dia 8, melhor dizendo, de julho E quando quiser participar com a gente A estrada está aberta e toda asfaltada Obrigado, meu irmão, sucesso pra você Te conheço há muito tempo, desde a época de cantor, desde Roling de Moura E eu tenho certeza que vai ser um sucesso Parabéns, tudo de bom Obrigado 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 Obrigado.